O cumprimento dos orçamentos de Barqueiras e todos os outros municípios da região Oeste que estão hoje conosco nesta reunião tão importante. Quero cumprimentar aqui os prefeitos, o prefeito de Santa Rita, o prefeito de Maceão Ney, o prefeito de Fandemre, Bem-vindo Zé, e esse grande prefeito, grande liderança do Oeste da Bahia, pouco tempo de mandato, mas que vem militando na política há muitos anos e hoje se torna também essa liderança forte no Oeste da Bahia, o prefeito de São Desidério e prefeito do PMDB, Demir Marrota. Cumprimento aqui o presidente desta casa e quero ao mesmo tempo parabenizar o vereador Tito pelo brilhante trabalho que vem realizando no município de Barreiras, também conduzindo essa casa, os vereadores, os representantes do povo e cumprimentando o Conselho e quero cumprimentar todos os vereadores de Barreiras e vereadoras que estão hoje aqui neste dia. Parabenizar principalmente pela última quarta-feira que vai ficar registrada na história desta casa, a independência do Poder Legislativa, como tem que ser, a independência que você vem demonstrando na condução dos trabalhos, a independência do Poder Executivo. Parabéns, vereador Tito. Quero cumprimentar o nosso presidente do PMDB atualmente, doutor Walter Santana, ele que assumiu o partido com a minha saída do PMDB. E esperamos, Walter, junto com a vereadora Caluzzi, que provavelmente assumirá este partido, que conduza, continue conduzindo o partido, o PMDB em Barreiras, este partido que tornou-se grande, não só em Barreiras, mas na região oeste da Bahia, regendo vários prefeitos. Quero cumprimentar também o presidente da Câmara de Vereadores de São Desiderio, o meu amigo Manuel Ben, que eu tive o privilégio de tê-lo como vice-prefeito na minha primeira gestão em São Desiderio. Cumprimento o Rodrigo, uma liderança que veio também para este evento, aqui também, fazendo parte desse grupo político. Quero cumprimentar esta vereadora que acreditou no Zito, foi uma das primeiras lideranças a acreditar no Zito na minha vida para Barreiras. Esta mulher que vem se destacando, não só em Barreiras, mas na região oeste da Bahia, a minha amiga vereadora, Carlos da Marcela. Quero cumprimentar o ex-presidente do partido, o deputado federal, grande liderança do PMDB, meu amigo Lúcio Meira Lima. E cumprimento essa grande liderança da Bahia. Ele que já foi ministro, ele que foi, por muitos outros estados, com ciúme de dizer, que Getel trouxe os recursos, quando ministro da Integração, a maioria dos recursos para a Bahia. A demonstração do compromisso que ele tem com a Bahia, do amor que ele tem pela sua terra. Quero cumprimentar o Zito Meira Lima, pré-candidato ao governo do estado. O que nós esperamos, e eu vim conversando com ele na vida do aeroporto para cá, o que nós esperamos é que o grupo político que compõe a oposição da Bahia, pelo PMDB, o Democratas, o PSDB, o PTN, o PHS, vários outros PPS, que essa definição aconteça o mais rápido possível, para que nós possamos formar o nosso grupo político aqui do Oeste para colocar o pé na estrada. E nós esperamos, Getel, que o seu nome seja o escolhido para conduzir a vitória da Bahia, a vitória do Oeste nas próximas eleições. Quero cumprimentar também aqui os ex-prefeitos de várias cidades aqui de Barreiras, o ex-prefeito de São Desenério, o ex-prefeito de Itabocas, o ex-prefeito de Santa Rita, que estão também hoje aqui conosco, os demais variadores dos outros municípios que estão conosco, empresários, e as lideranças de toda a região Oeste da Bahia. Dizer, Getel, que no último dia 29, nós saímos do PPP e nos filiamos ao Democratas. Mudamos de sigla, não mudamos de grupo. Vamos continuar... Vamos continuar unidos, como disse a vereadora Carlos, vamos continuar unidos para a grande vitória em 2014 da Bahia e, principalmente, do Oeste da Bahia. Na última eleição, mesmo sendo no PTB, mesmo sendo prefeito de São Desenério, não pude votar em você, Getel, não pude votar em você porque o irmão Herbert candidatou-se pelo Democratas e, naquela oportunidade, não estava acontecendo o que está acontecendo hoje. O PMTB não estava no primeiro turno junto com o Democratas, não pude fazer a sua campanha. Mas quero dizer a você e ao Lúcio, à vereadora Carlúcia, ao meu amigo, que eu quero também dar um abraço ao Zé Piau, né, PTBista tradicional aqui de Barreiras. Quero dizer a vocês que, se Deus quiser, sendo você o escolhido, o Zico vai estar aqui como um soldado. Quero poder, junto com a Carlúcia, junto com o Demi, comandar esse grupo na região Oeste da Bahia para a grande vitória da oposição para resgatar o que a Bahia precisa. A Bahia precisa de trabalho, a Bahia que foi abandonada nos últimos anos. E é por isso, Getel, que você ficou pouco tempo com esse atual governador. Você ajudou a eleger no primeiro andar, mas ficou pouco tempo. Nós vamos todos juntos, né, todos juntos, esse grupo de partidos fazendo um grande trabalho. E, como eu disse a vocês, Getel, o Oeste da Bahia precisa ser olhado com carinho. O Oeste da Bahia que contribui muito com a Bahia e com o Brasil na produção, principalmente na produção agrícola. São Desenério, na última sábado, a publicação última do IBGE, coloca São Desenério como a rede agrícola maior do país, passando sorriso no Mato Grosso. Mas isso é fruto de um grande trabalho, trabalho que começou em 97, dando apoio aos produtores, trabalhando na infraestrutura, principalmente nas estradas, para que São Desenério hoje pudesse ser o primeiro. E tem demonstrado esse compromisso, continuou esse trabalho naquele município. Com certeza São Desenério, por mais alguns anos, ficará em primeiro lugar na produção agrícola no país. Por tudo isso, é que nós precisamos da atenção do governo, do Estado, para com a região Oeste da Bahia. E, principalmente, para essa cidade, velho doutor, presidente, para essa cidade de barreiras, a cidade que é pobre, a cidade que tem uma demanda muito grande, porque recebe as demandas dos outros municípios, principalmente na área de saúde. Precisa ser olhada com carinho essa cidade pelo governo do Estado. Nós precisamos, todos juntos, fazer esse trabalho. Podem ter certeza, Geté Augusto e Carlos, que juntos, unidos, de mãos dadas, nós vamos marchar para uma grande vitória do próximo ano. Que não será só a vitória do PPB, será uma vitória da Bahia e, principalmente, do Oeste da Bahia. Conte conosco. Um grande abraço e vamos estar juntos sempre. Muito obrigado.